As divas fazem parte do meu mundo e eu do delas. Elas nunca foram estranhas pra mim. Quando eu não tinha ninguém em casa e eu tava sozinha, eu botava a peruca e ficava na janela pra que os ônibus e as pessoas pensassem que eu era uma mulher. Eu não tinha medo de nada, eu queria ser bonita e feliz. Diva é uma coisa muito séria, eu falava diva. Diva é diva. Seu Astolfo Barroso Pinto, seu Rogéria. Meu avô tinha um teatro. Minha mãe é atriz e eu também sou atriz. Nós herdamos esse teatro, Rival. Onde eu vivia as memórias mais fortes da minha infância. Em bastidores. À beira do palco. Essa expectativa, que tá voltando aos 70 anos de idade, fazer um show, como é que é isso? Vou te dizer uma coisa, vai ser um canto do cisne lindo que eu vou fazer, né, minha mãe? Ah... Yes, nós temos bananas. A arte é divina demais pra ser normal. Eu acho que todos os artistas têm uma iluminação diferente. Eu sou travesti da família brasileira. Mas, nesse dia, nós temos bananas. Nós temos bananas. A arte é divina demais pra ser normal. Aplausos